Na Paixão de Cristo, você foi que fez que papel? Pelo amor de Deus, Paixão de... Eu fiz Paixão de Cristo durante muito tempo na minha vida. E é assim, Paixão de Cristo em paróquia já é uma coisa meio cagada, né? Que é sempre um Jesus que não fala direitos plurais, né? É um caifás que não sabe acusar. Eu lembro que tinha uma vez, o cara tinha que falar assim, para que mais testemunhas? Não, viram as blasfêmias? E ele nunca conseguia falar. Ele falou, não, no dia eu vou conseguir. No dia eu falo assim, para que mais testemunhas? Não ouviram a... A conversa! Teve um dia maravilhoso que esqueceram de colocar direito a cruz de Cristo no chão. Então deu no meio da crucificação, tá lá Jesus crucificado, né? Do lado dos dois ladrões, sempre tem um soldado embaixo, né? Tocando aquela música. Tá no meio da apresentação, a cruz faz assim... E o cara pregado lá. E Jesus largou, então. E ninguém fazia nada. A única pessoa que ainda tentou ajudar foi o bom ladrão. Mesmo morto, ainda ficou assim... Saudade, Jesus tá caindo aí, saudade. Valdeci desgraça, Jesus tá caindo aí, caralho. Valdeci desgraça, Jesus tá caindo aí. E a cruz tombando. Tem uma hora que ela deu uma envergada boa, que ela fez... E Jesus falou bem baixinho, mas o microfone tava ligado e falou... Me ajuda. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...